A minha avó era Aurélia de Jesus, natural de Cardal Pequeno, e casou, e pronto, eu tive quatro filhos, morreu-lhe o marido, tinha o mano, houve quatro meses, e fazia os bolitos e ia vendê-los, mas isto ainda antes da minha lembrança, quando eu era já uma miudinha, ela veio ensinar, ensinou as noras, tinha uma filha e três filhos, ensinou as noras e veio à casa da minha mãe para começarem a fazer os bolos, e quando ela pôs o primeiro bolo em cima da forma, eu era pequenina e disse assim, olha um chouriço, e daí se fez e começaram a fazer os bolos, carregados com cestos, com louça para fazer café, louça para fazer refresco, panela, cesto de bolos, tudo à cabeça, para a Vila de Rei, para o Boeco, do Conselho de Ferreira do César, para a Sertã, para a Cidade de Romédios, para pedroga um pequeno, para todo o lado, quando vinha ao verão, era uma equipa, andavam sempre de fim de semana, andávamos sempre naquilo. A tia caseira era a minha mãe, o meu avô materno é que era o caseiro do senhor carneiro da Sertã, mas esta parte das bonecas veio da parte paterna do meu pai, não veio nada da parte da minha mãe, a minha mãe habilitou-se àquilo, tinha mesmo cegueira, era mesmo, aquilo era mesmo, aquilo, pronto, não tem explicação, ela tinha mesmo cegueira que aquilo, corria, fogueiras de São João, festas, coisas, bailos, também ia à praça, a minha mãe, quando também ia à praça, ainda fui a Sernach, vim ler, e a minha avó passou para o meu pai, para a minha mãe, e para a minha irmã, e a minha irmã fosse muito nova com um problema de saúde, e fiquei eu, e depois passei a andar pelas festas com eles quando comecei a grande, e com eles sempre a trabalhar, a ir para as festas. Naquele tempo as pessoas tinham menos equipamentos, mas gostavam dos bolos, e que a minha mãe seguia sempre para todo o lado, quando ela morreu, muita gente perguntava por ela, muita gente perguntava por ela. Eu casei-me, tinha 20 anos, tive muito filho, tive oito partos e sete filhos, e tenho seis vivos, à mercê de Deus. Faziam os festas bolos, pegava nele, ia à pé, para Dornos, para o Beco, pedroga um pequeno, ainda fui, e ainda ia à pé para Pedroga um pequeno, com o Sexta à Cabeça, é isto, ainda há mais o meu pai. Uma vez íamos para a Sernach, a Sernach com um candia na mão, com o Sexta à Cabeça, vi uma caminhonete, a coluna de gente, e nos levou para lá. Veja, veio a nossa fioranidade, e digo, ali, com o Sexta à Cabeça, do quartal pequeno, que era um palhaço, aqui no fundo, para Pedroga um pequeno. Qual não era a nossa força? Era a força de vontade, ou eram muitas micas, não sei o que é que se passou. Agora, só resta a neta que está, que realmente, ela habilitou-se muito bem, que eu não pensava. Eu não pensava, e eu, a primeira vez, indo a se enfornei, sem poder, indo a se enfornei, que eu cheguei a enfornar bolsa, sentada com um banco, à porta do burro. E indo a se enfornei, eu falei, ela pega-me na pá, e eu fiquei espantada, quando ela me pegou na pá, e começou a por bolo, e a tirar do forno para fora. A gente tem que estar a pau, quando o entra, quando o está em condições, e o outro tem que estar a pau. E ela, para a casa, adaptou-se muito bem, muito bem. É um gosto, é um gosto, é um gosto da tradição. Para fazermos os bolos, precisamos de farinha, sem fermento, precisamos de fermento, vamos precisar de água morna, depois açúcar, erva doce, canela, sal, e por fim, vamos precisar dos ovos. Atenção, vamos deitar a farinha. Ah, vou. Pronto. Mexer. Estamos a dissolver o fermento, ok? Então, vamos usar 5 quilos de farinha, 1,8 kg de açúcar, vamos usar cerca de 200 gramas de fermento de padeiro, 125 gramas de erva doce, 60 de canela, um punhadinho de sal e 6 ovos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora estamos a amassar o fermento à farinha e vamos fazer uma massinha, que é, antes de juntarmos os ingredientes, vamos deixar a parte do fermento fazer levedação, ou seja, esta massa vai levedar e só depois desta massa levedar a primeira vez, é que nós vamos avançar para juntar o resto dos ingredientes. Mais um bocadinho de água, olha. Os ingredientes mostruam-se todos juntos, no açúcar. Sim, a seguir. E a parte e depois mostruam-se também. E tampouco, que não dá. Já cheguei a amassar a 18. Nós amassámos sempre, pronto, os 15 a 18 quilos de farinha. E essa quantidade lá vai 7 quilos de açúcar ou 8, são 20 e tal quilos. A gente já conhece os gastos das situações, das quantidades, nas festas, e depois a gente, para um lado faz mais, para o outro lado faz menos. E às vezes, se calhar, até sobra também, mas já tem acontecido. Pois nós cozemos conforme as rumarias onde vamos. Há festas que sabemos que se vende mais, ou que é mais procurado. Há outras que a gente sabe que, pronto, não tem tanta procura, ou é uma rumaria mais pequena e faz-se menos coisas. E às vezes, cozemos mais que uma vez. Agora. Isto é o quê? Isto é o açúcar, para a gente conseguir misturar as coisas. Ah, é a minha vista, é a minha vista. Espera o açúcar ali. Posso despejar aqui? Espera aí. Já. Ela agora vai levedar. Depois dela levedar, é que vamos juntar estes ingredientes que vamos pôr agora aqui. Que é o açúcar. Foi para isso, pijamarei. É a erva doce. É a canela. Salve. E é os ovos com um bocadinho de sal. Os ovos não convêm, por exemplo. Sim, mas podemos, põe-se já aqui. O açúcar, se calhar, é muito. O que o Ossé me mandou. Agora podemos fazer uma pausa, ok? Porque isto agora vai demorar um bocadinho. Então, esta casa era dos meus pais. A casa foi herdida em 2003. Ainda não houve possibilidades de arranjar. Os bolos saíam do forno que está do lado baixo, está à traseira da casa. E entravam para uma janela, para dentro de casa. Estava um alante de casa. Eu, por acaso, recebia os bolos. Dentro de casa, a minha mãe acartava e o meu pai enfornava no forno. Era uma vida difícil. Não era como agora, que agora para o Ossé tínhamos um bocadinho de cavalo, de alugar um carro, um táxi. Mas então era tudo à cabeça. Passávamos dias e noites a caminhar para vir para casa, quando chegava o Ossé. Que eu era pequena e ia com os meus pais. Eu fui para as Ornas, uma vez, a pé, com os meus pais, descalça. Antes de vir esta barragem, aonde aqui estamos próximos, por baixo da água, onde está a pé, com as pedras acima, descalça. E passei aquela filha, aquela viagem, ia com elas. Era pequenina, ainda não ia, e claro que ainda não ia para a venda, mas ia já com elas. E vínhamos aqui passar para ir para Ferreira, aqui no Trísio. Vínhamos aqui passar ali além para o outro lado, também, para ir para Ferreira. Vender, como se está a cabeça, com coisas da nossa vida, não é? Quando o povo vinha todo a pé para as Ornas, passavam aqui ao Trísio, passavam ao Cordal. Vinha tudo a pé, e eu não já estava naquela altura, até andavam a desafio. Dois homens, peixeiros que lá havia, que andavam a desafio um para o outro, a ver o qual é que havia de acartar mais para ganhar mais. Barquinhos pequenos a ramos, para as Ornas. Aí, gastávamos aí de 30 a 40 quilos, 40 quilos de carinho. Naquele tempo, já eram três dias, também era. Cheguei de lá a balar à segunda-feira para vir que sobram-nos a casa, porque já não havia. Levávamos o café, as pessoas vinham por sigos, com as bandeiras lá das alturas, e que agora vem algumas, mas já não é nada. E a gente estava ali à noite, as pessoas passavam ali à noite, e tudo fazia paródia. Não é como agora. A gente tínhamos a noite, eu e a mais a minha irmã, a gente fugimos para o baile, e a minha mãe ia lá buscar a gente. A banha vai buscar as ladeiras, onde há, como banha de pinheiro, que é desta, e sobre aquela, sobre não, da oliveira, e sobre esta, mas se pode pôr, mas a sobreira arde mais mal. E é o que se põe, mais ou menos, e pinhas, por assim, galera, é assim. Se a lenha é boa, arde mais pressa. Se é molhada ou assim, e é verde, leva muito tempo. Pois, sempre demora aí mais de uma hora, para se começar a fazer. Agora deixa-se arreder, tem que se deixar, pegar. A gente faz a fermentação dentro do recipiente que a gente faz a massa. Deixa a fermentar a massa. Muita gente, ai, você diga-me o segredo, aquilo não, aquilo não, o segredo, o segredo é bom de dar. O problema depois é dar-lhes voltas. Eles têm que crescer no alguidar, em cima da mesa onde a gente os faz, para bem, e depois nas formas, nas latas que a gente tem, aquilo, e depois no forno. Se a gente deixar passar, abaixá-los, para baixo, a crescerem, se eles vão outra vez para baixo, ficam umas latas, para baixo. Não, não tem jeito. Vê pá, isto é muito pesado. Eu sei, está lá uma taça mais pequenina. Pronto. Quer os ovos? Está cá os ovos, quer ver? Não tem assim. Não tem tão pouco. Nós pusemos os ovos junto com uma pitada de sal e agora vamos pôr mais água para ir amassando, que é para isto ligar tudo com a massinha que fizemos anteriormente. Isto agora o açúcar vai prender, vai prender a liberação do fermento mais um bocadinho, porque o açúcar é mais pesado, está a perceber? A massa como fica doce, depois o processo de rodar é mais lento que o primeiro. Eu já vou partir mais um quilo de açúcar. Está ali, quer que vá buscar? Eu acho que é melhor. Sim. Vamos juntar mais um bocadinho de farinha, porque achamos que a massa precisa, porque lá está, a textura é feita na mão, não há... Há quantidades, mas às vezes não são muito exatas. Olha, a mesa está como a minha vida, a banar. Estou a brincar. Deixa um bocadinho para depois pôr por cima. Vou-lhe tapar esta farinha que aqui aparece por cima, tem que desaparecer, mas também não pode ficar nem muito mole, nem muito dura, porque isto depois vai condicionar a forma como nós a trabalhamos. Pronto, a massa fica, tem que ficar toda homogénea. Para fazer assim estas bolinhas, que é já iniciar o seu processo de fermentação, depois tiramos o excesso da massa das mãos. Já, já estão. E pomos um bocadinho de farinha por cima. A gente põe a farinha por cima, tapos. Como se diz, alisamos a massa. Alisamos a massa por cima. E apertamos-a. E depois, venha cá agora dizer a que arreza. Agora vou dar lá bons adeus. Veste ajudo, veste acrescente. Veste comer para muita gente. Depois vamos tapá-los e vamos deixá-los a fazer a fermentação natural. Vamos tapá-los com uma toalha. E depois vamos-lhe pôr um cobertor, que é para ajudar a manter o calor, para daqui a um bocadinho podemos moldar a massa. Pronto. E agora é só esperar. É muito trabalhoso. Porque a gente é que não conta o tempo nem o trabalho que tem. Pronto. Aquilo é tudo à mão. A gente tem que trocar a massa tudo à mão. Há pessoas que ainda procuram, se a gente não tem as formas para pôr a massa lá dentro das bonecas, não. Aquilo é posto em cima das latas, das latas. Tudo manual. Já experimentámos a máquina, já experimentámos. E eu acho que a massa à mão fica melhor. O que é? É muito doloroso. Para manejar. Muito doloroso. É preciso soar muito, transpirar muito, roda o forno. Aquilo é sempre andar para trás e para dentro. É preciso... Uma pessoa sozinha não consegue fazer. É muito... Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tem que se acarrezar para o forno. Tem que se amassar, tem que se fazer. Tem que sempre pôr um bocadinho de ovo por cima. Depois tem que se fazer aquilo tudo. E acarrezar para o forno e tirar outras. Porque não se podem juntar as formas todas, não mesmo ao pés um mês das outras. E dá muito trabalho. Pronto. Uma pessoa sozinha. Eu esqueci de fazer-lhes sozinha. Poucos chinhos. Fazia sozinha. Mas ainda fiz. Mas pronto. É difícil. E aquilo que é... Eu já tenho posto em tabuleiros, mas aquilo quer coisas antigas. Não quer... Aquilo nem quer muita coisa. Muitas modernices. Muitas modernices. Uma irmã minha fez... Eu só tinha aquela. Fez uns... Pôr manteiga, gastou-lhe muitas coisas. E eu, enfim... E para ria-se com elas. E eu dizia que aquilo não tinha produzido bem. Pronto. A massa que cresceu, tal e qual como a anterior que fizemos, que está em processo natural. Pomos um bocadinho de farinha. E tiramos um pão. E agora vamos sempre trabalhar só com massa e com farinha. Trabalhamos só com a massa e com a farinha. Pronto. Agora vamos partir o pão em 16 bocadinhos. Porque cada pão faz 16 bonecas. O processo que estamos a fazer agora é partir a massa. Está aqui a outra metade agora. Esta de massa agora, depois vamos trabalhá-la aqui na farinha. E vamos moldá-la para fazer a boneca. Nós partimos a massa já com o intuito de apanhar mais em pirâmide. Porquê? É mais fácil para nós para moldar. Porque nós, quando fazemos o pescoço, usamos a parte que temos menos grossa de massa para lhe dar a forma. Tiramos sempre um bocadinho no fundo, que é o que nós vamos usar para fazer os braços da boneca. Depois moldamos a massa na mão e dispomos-a na latinha para depois ir ao forno. Se nós puséssemos uma boneca de cada vez no forno, como elas têm um tempo de cozedura muito curto, era muito difícil conseguir ter bonecas bonitas e viáveis para vender, porque o tempo de cozedura depois é muito rápido. Elas estão há muito pouquinho tempo. Elas depois, devido ao forno, a massa fica toda unida como uma só e daí parece uma boneca. E antigamente, estas bonequinhas, como não havia brinquedos, não é? As senhoras, quando iam às rumarias, compravam para as filhas e para as netas estas bonecas e elas ficavam todas contentes que era a boneca. Não havia brinquedos, não havia outras coisas e era assim. Nem tanto comer como há hoje. Pois, espera aí. E então era assim que as crianças ficavam contentes. Hoje em dia já não é bem assim. A massa está muito boa, para que fiquem a saber. Está muito boa de moldar, está espetacular. Que nem sempre às vezes calha, que é aquilo que a gente diz. Fazemos o processo sempre da mesma maneira, mas a massa nunca calha igual, nunca. A massa está aqui e está a fazer bolhinhas em como está a crescer aqui em repouso. A massa continua, expande-se, alisa, o que torna depois mais fácil trabalhar esta massa. Temos aqui um barulho de fundo espetacular, que os passarinhos hoje estão maravilhosos. Eles devem ter aí, é lindo. É capaz. Hoje em dia a juventude não se habilita a isso. A nossa vida mudou muito. Antigamente as senhoras, a minha sogra e a minha avó também, trabalhavam em casa. Nós hoje em dia, para podermos ter uma casa, para podermos dar qualidade de vida aos nossos filhos, temos de trabalhar duas pessoas. Ou seja, temos que ter um emprego e isto é uma coisa que não dá para ser a 100%. Quando veio a pandemia, que se deixou de fazer os bolos, eu tive muita gente a pedir, a pedir para a gente fazer, para não acabar com a tradição. Porque as pessoas gostam. É o ir buscar, é o ir à festa. E isso, o conforto dos outros, é muito melhor do que aquilo que a gente faz. É muito gratificante. Muito. Para mim, vou-lhe dizer, eu já disse isto muitas vezes, eu, para mim, dá-me gozo chegar a uma festa e as pessoas dizerem eu estava à sua espera, eu estou aqui porque vi à sua procura. Isto já aconteceu noutros sítios, porque a gente sabe que aquele cliente vai lá, ou que aquela pessoa vai lá, não é só pelo produto, mas é por nós, pelo aquilo que a gente lhes transmite, aquilo que a gente lhes dá. E isso é tão gratificante. Vale mais que vender duas, três cozeduras de bolos. É as pessoas continuarem a dedicar-se a querer consumir o que é tradicional, o que é nosso. Daí a minha luta tão grande para que seja feito o espólio disto e para que não se perca, não só para mim, mas para as gerações futuras, porque isto vai acabar. Infelizmente, nós temos noção que isto vai acabar, porque não é viável. Não podemos dizer isto dá para viver. Não, isto é mesmo porque é tradição. É mesmo por isso. Nós agora vamos fazer mais bonecas e depois vamos fazer o processo dos outros bolos, porque o partir do pão é diferente. Agora este é o bolo acima da boneca, que é o duro da massa da boneca. Estas são as pequeninas. Nós partimos o pão e a forma de partir dá-nos as bonecas. Depois, o próximo bolo, nós dizemos que é o dobro da boneca, que é este bolo aqui, e que é o pequeno. Depois, para fazermos um bolo médio, temos o dobro do pequeno. Ou seja, nós aumentamos a massa sempre para o seu dobro, para moldar o bolo cada vez, até chegar ao tamanho grande, que é o que nós chamamos de metade de um pão. Agora, o pão parte-se ao meio e fica um dos maiores que a gente usa, que a gente vende, que é o bolo grande. Parte-se só o pão ao meio, fica aqui um bolo que é como uma roda de um carro, dois. Depois, dispomos as latas a fazer repouso, até que fazemos os bolos todos. Só quando acabámos os bolos, é que vamos passar ao processo que a gente chama de pintar a boneca, que é, com o pincel e ovo, vamos-lhe dar cor, para depois elas, quando vierem do forno, ficarem douradinhas. Um amarelinho dos ovos. Pois está. Parece que tem de corante. Ou não tem? Agora, se for em grana, não só vão pegar nessa de um zonco. Podem-se começar a pôr, podem. Estou-se começar a pôr-me o forno, de ver? Forno é só a ordem de meia dúzia de lenha, já. Eu não mexo em pouco. Antigamente não havia estes apetrechos, não era? Como é que era antigamente, avó, que se pintava os bolos? Com um pano, fazíamos uma maçaneta com um panozinho novo, orotos. Exobrávamos o pano e era com um pano. Antigamente era com um pano. Nós até agora, aqui no processo de pintar, tem a tal lógica. Primeiro pintamos as bonecas, que é as primeiras que tiramos para o sol, para fazer primeiro o crescimento, antes de ir para o forno, porque os bolos que vão a seguir são os que demoram mais tempo, por isso é tudo sempre pelo mesmo processo. E depois do ovo, vamos pôr-los um bocadinho ali até fazer o processo do acabamento do forno, que é o barrer, o puxar as brasas, e depois testamos com uma lata primeiro, dá para ver se está tudo bem. por isso é o barrer. É o que a gente chama o rodo Que é o que nos ajuda a puxar as brasas para a porta do forno Nós passamos à volta do forno todo E depois puxamos as brasas Vamos concentrá-las aqui à porta E vamos pôr uma latinha por cima Que é para quando a gente está a enfornar Não nos queimarmos Isto aqui é o que a gente chama o vassouro Que é feito com fetos Que é um arbusto aqui selvagem da nossa zona Eles são demolhados em água E depois quando vão dentro do forno Já não ardem Já não tem aquela tendência de arder Porque como isto é muito maleável Consegue passar em todos os cantinhos E varrer o forno de forma perfeita E depois isto é a pá Que nós vamos usar para enfornar os bolos dentro Para pôr e para tirar Pronto, então nós depois da lata Estar um bocadinho ao sol Para aquecer a base Metemos na pá E enfornamos Por norma fazemos uma a uma Porque a boneca tem uma cozedura rápida E então para não decorremos o risco de queimar as próximas Vamos fazer devagarinho Para ela Esperamos um bocadinho Que é para ela ganhar consistência e cozer a massa Pronto, e vamos tirar Naquele tempo não se tratava de bonecas de palhares Eram bocos, eram bocos Não dava o número de bonecas de palhares Bonecas de palhares Porque a atividade maior foi na francia de palhares Só conhecia a senhora da Aciada E o senhor da Portela Que fazia, não conhecia mais ninguém Na CSA, se não há As pessoas da câmara ou as pessoas começaram a dar bonecas de palhares Agora ainda há Nem há meia dúzia de anos Ou há mais de meia dúzia de anos Começaram a pôr bonecas de palhares Onde eu acho muito bem Porque tem um significado Ver se a transformação é engraçada É ver a transformação deles Em crescimento O bolo começa assim a ficar redondinho Será pintado E depois fica a minha cor Fica uniforme A textura por baixo é úmida O bolo é como se estivesse úmido Porquê? Porque está quente e sua Transpira Então nós pomos no papel Para o papel absorver um bocadinho da umidade Para os bolos não se estragarem Claro, como é normal Pode trazer mais O meu avô por norma é que faz esta coisa de arrumar os bolos Que eu por norma esta hora Já estou quase morta aqui para o lado Que isto é um dia muito pesado Cozer um dia inteiro é muito duro É mesmo duro Pode não parecer, mas é complicado Fica assim, a massa folhadinha Fofinha Tanto da boneca Como do bolo A gente chegava a um sítio E íamos pedir uma mesa A uma senhora Preparávamos a mesa Fazíamos uma fogueira Uma panela Fazia-se o café Nós temos uns cestos Aquilo é aqui, a verga Sim Verga e São uns cestos antigos Como as canastras Só que são mais fundos Que a canastra do peixe Ou seja É um cesto Que é próprio Na altura não era próprio para isto Mas depois acabou-se por lhe dar essa utilidade Onde nós arrumamos os bolos De forma Tem uma posição para se arrumar Para eles não partirem durante o embalamento E depois o cesto Está exposto em cima de um banco Ou seja Nós estamos sentadas por trás E temos o cesto Para a pessoa Onde a pessoa chega Nós destapamos E ela escolhe o bolo que quer levar Então as bonecas hoje Elas vendiam um euro e meio Os outros vendiam O outro que é o dobro é a três E o outro que é a metade do pão Que a gente fazia É a seteiro No tempo do meu pai As bonequinhas custavam cinco testões E os outros A seguida dez testões As pessoas engraçam com as bonecas Sem capaz de comprar Entre aquilo A boneca não é nada mais barata Porque lá há muito trabalho Mas a boneca Até que são capaz de dizer Que a boneca é melhor Que o outro bolo Não sei porquê E é a mesma massa Por norma Quando Quando se está a vender A gente está para o cesto E vem assim este cheirinho A canela e a herba Douto maravilhoso É bom Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.